Que bom que te encontrei, que bom. O que é agora Fabiana? Não sabe o que é? Você não sabe? É sobre a Dulce Maria? Não, é sobre o papai da Dulce Maria. O que? O que tem o Sr. Luciano? Por favor, me fala, me fala. Cara, com quem aprendeu a sacudir assim? Conta o que aconteceu e conta. Eu ia andando para a diretoria quando entrou uma pedrinha no meu sapato. Fala logo, Fabiana, fala logo. Ai, isso sim eu sei com quem aprendeu, com a Madre Superiora. Ai, está bem, está bem, não se desespere. Para tirar a pedrinha, eu tive que me apoiar na porta e foi aí que eu sem querer ouvi tudo. Ouviu? O que você ouviu? Ai, quase nada. Que ouviu o lindão, veio no colégio para falar com você. Silvestre! Silvestre, vem me ajudar. Eu estou muito carregada. Ai, meu Deus, que bom que chegou. Me dá aqui. Eu disse que ia buscar as minhas perucas no salão de beleza. Que tal ficaram? Bem, bem, mas isso não é importante agora. Ah, não? Mas por que diz isso? O Sr. Luciano deixou um recado antes de sair. Que recado, Silvestre? Ele disse que foi ao colégio da baixinha. Ao colégio? É. Para quê? Para se despedir da irmãzinha Cecília. Ai, meu Deus, me deu um frio na espinha. Tenho que ir atrás dele. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, meu Deus do céu.